Olá, seguidores da revista Digital Security. Estamos em mais uma de essa entrevista e desta vez vamos conversar com Álvaro de Souza, diretor de desenvolvimento de negócios da Hikvision Brasil. Álvaro, eu queria começar a entrevista falando sobre o posicionamento da Hikvision no Brasil. Queria que você me falasse um pouquinho de como é que isso surgiu e como é que ela continua agora no país. A Hikvision, ela é uma empresa global, a sede é em Hangzhou, na China. Ela vem investindo muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, em abertura de mercado internacional. Hoje há grandes operações encontram-se na América do Norte, na Europa, Ásia e na América Latina agora é o foco. Então hoje a nossa estrutura aqui em São Paulo, já estamos próximos de 50 pessoas, 50 colaboradores e estamos com operação local também de montagem. A Hikvision veio para ficar, ela veio para entender o mercado, entender o que a gente chama de ecossistema de distribuição e integração e fazer parte, uma parte definitiva, uma parte onde todo mundo sai beneficiado dentro dessa cadeia que a gente vive. Álvaro, me fala um pouquinho sobre as novas tecnologias que você percebe no mercado de segurança eletrônica e que a Hikvision vem trabalhando. A integração dos sistemas. Eu acho importante falar isso porque assim, nós somos muito fortes na parceria com os softwares de mercado, né? Porque a gente entende que a solução integrada é ela que vai cair bem aos olhos do cliente, né? Da aplicação. Então hoje o nosso trabalho, nós temos uma área dedicada à parceria, à cooperação de softwares de terceiros dentro da Hikvision. Desde a parte de desenvolvimento até a parte de relacionamento. Adequando o nosso dispositivo, o nosso equipamento à inteligência desses softwares, como também agregando. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Hoje nós temos analíticos, os analíticos de borda. Os analíticos estão na nossa câmera. Nós já temos essa tecnologia disponível integrada à software de terceiros, como também integrada à nossa solução. Estamos agregando agora, né? Algoritmos mais poderosos, como o H265+, o H264+. Hoje nós já estamos vendendo os projetos com o nosso video wall. Já estamos incluindo o nosso controle de acesso. Já estamos incluindo os nossos suítes. Então a parte de networking também já está viva, já está ativa dentro da Hikvision. Hoje você já consegue ter até uma melhor performance de todos os sistemas quando você está utilizando a nossa solução. A nossa preocupação hoje é estar integrado, estar junto com quem dita, também conforme a gente está fazendo, com quem dita a tendência. Então nós escolhemos aqui no Brasil e no mundo aqueles parceiros corretos para estar entregando a mais alta tecnologia para o mercado. Outra pergunta que eu queria lhe fazer é sobre a relação que vocês conseguem estabelecer entre preço acessível e alta qualidade. Como é que a Hikvision faz isso? Porque isso foi um dos grandes chamarezes da empresa quando chegou no Brasil. Foi isso que chamou atenção não só da gente que trabalha com segurança, como imprensa, mas dos seus concorrentes. Chegando de uma forma bastante agressiva. Então eu queria saber como é que a Hikvision mantém essa política. são mais de 15 mil funcionários. Uma produção tem os mais altos níveis de certificação de qualidade. Isso é sinal de processos bem definidos. Menos desperdício, mais eficiência. Então assim, hoje a Hikvision, do produto final, dos componentes na verdade, poucas coisas é que ela não produz. E todo o desenvolvimento está interno. Profissionais qualificados, processo, qualidade na entrega. A gente se preocupa muito com o delivery. Então não importa qual parte do mundo a gente esteja, o mesmo produto, a mesma qualidade tem que chegar em todas as pontas. E outra coisa que a gente faz também é a questão da garantia. É tão monitorado o processo de qualidade que hoje os nossos produtos a gente consegue dar uma alta garantia e até extensões de garantia dentro de políticas de preços específicos. Então hoje dentro da, falando, trazendo aqui para o Brasil, hoje nós temos uma área, uma diretoria específica para manutenção. Hoje praticamente quase todas as capitais têm um centro de RMA autorizado a Hikvision. Então o objetivo é esse, é reduzir essa interação, digamos assim, entre o produto, garantia e processo para que a gente entregue para o cliente uma confiança. Tudo se resume nessa confiança. E o preço baixo vem do volume. Claro. Então se você tem uma produção, um volume alto. Ano passado a gente vendeu 10 milhões de câmeras. É um volume alto. Claro, com certeza. Isso reflete em preços acessíveis e logicamente o perfil da empresa é um perfil diferente. É um perfil agressivo. Nós queremos ganhar mercado, mas de forma também sustentável. A gente costuma falar que o parceiro para trabalhar com a Hikvision, ele tem que saber mudar, ele tem que querer crescer e ele tem que saber fazer acontecer também. O mercado analógico, se não está crescendo, pelo menos está estacionado aqui no Brasil, estamos falando, obviamente. E a Hikvision faz produtos para as duas vertentes, tanto IP quanto analógico. Queria que você me falasse um pouquinho de como é que é essa negociação aí dentro da empresa, como é que funciona essas duas políticas. O mercado analógico ainda, de entrada, ele é muito grande. E a tecnologia, hoje você tem altíssimas resoluções, que antes você só tinha numa tecnologia IP, hoje já no analógico. Você tem tanto, além dessas altas resoluções, você hoje pode alimentar uma câmera através do cabo coaxial. Ou seja, você pode reaproveitar a infraestrutura existente do analógico antigo, trocar algumas partes e já ter um sistema em HD. Dentro desse amadurecimento da tecnologia analógica, você vê também que é uma tecnologia que está aí, tem volume e está se reinventando. Mas o que nós vemos também é, dentro da parte de projetos, você tem poucos clientes ainda que estão na tecnologia analógica. Qual é a característica dos clientes, digamos assim, governamentais que ainda tem analógico? Posso citar aqui bancos, ou até privados, bancos. Você tem uma capilaridade muito grande, o investimento para você trocar tanto infraestrutura quanto dispositivos de front-end e back-end é uma coisa muito ainda futura. Mas fora isso, nós vemos aqui a tecnologia IP como uma tendência. É uma tendência, é um caminho sem volta que nós estamos preparados para atender, seja agora e vamos estar no futuro, com tecnologias cada vez mais. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se isso não atrapalha uma empresa como a High Vision que trabalha IP e analógico na mesma empresa? Não atrapalha, porque são estruturas diferentes, são focos diferentes de negócios, são públicos altos diferentes. Até estruturalmente dentro da HIC, a equipe de vendas da distribuição de volume é diferente do valor agregado. A forma de condução do negócio, a forma de certificação, a forma de treinamento, a forma de repassar a todos da cadeia, toda essa tecnologia, toda a política comercial difere do speech, do conceito do mercado de integração, do mercado enterprise. Então assim, a gente sabe muito bem diferenciar essas tecnologias, não só por produtos, mas também como a nossa equipe está bastante evoluída e madura para saber propor as melhores soluções para diferentes mercados. Não quer dizer que a gente não utiliza o analógico na integração. Claro, lógico. Mas vocês acabam completando, complementando o mercado. Exatamente. O mercado complementa o outro. O mercado complementa o outro. Às vezes não se cruzam, às vezes se cruzam. Propositalmente, por conta da concorrência, não propositalmente. Então assim, para a equipe eu falo que é até gostoso você saber brincar com esse portfólio extenso. Mas tem que fazer isso consciente. Porque assim, quanto maior o teu portfólio, tem que tomar cuidado para o teu cliente também não se confundir. Então assim, o trabalho nosso diário aqui é sempre estar dando consultoria. Qual o melhor produto, qual a melhor solução para aquela necessidade. Porque no final das contas, a solução vai ter que partir de vocês e de seus integradores, não o cliente tem que saber sobre ela. Ele tem de saber o que ele quer, mas quem vai propor essa solução são vocês juntos os parceiros. Exatamente. Então o nosso trabalho, cliente final, integrador, ele é um trabalho muito forte para essa questão de entendimento. O entendimento da solução como um todo, ele faz com que você saiba para qual caminho seguir. Qual tendência você deve seguir. Porque não adianta a gente vender. Hoje é muito complicado. Ninguém quer comprar um sistema para atender a demanda atual. Todo mundo hoje está preocupado. O IoT, o profissional da TI, ele está preocupado daqui para frente. Claro. Todo sistema, toda aquisição hoje é baseada em um retorno de investimento. É baseada em uma política futura. Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Para acompanhar este e outros vídeos, acesse o site da Revista Digital Security.